Meus amigos, eu estou aqui saindo do Ministério da Educação, pedi ao colega senador Marcos Rogério que viabilizasse a audiência para que nós posséssemos uma reivindicação importante sobre os institutos federais do Maranhão. E nós temos uma grande reivindicação que é a inauguração da sede do Centro Avançado de Paulinas. Nós precisamos que essa sede seja entregue logo, que ele agradecesse ao senador Marcos Rogério e mostrar que dá para se fazer, sim, a boa política dialogando, independente do lado biológico. Pessoal, é o seguinte, isso aqui é a obra do IFMA, Campos Avançado de Carolina. Olha a situação da obra aqui. Recentemente teve aí nas redes sociais o senador Efton Rocha pedindo para inaugurar o Campos Avançado de outra cidade. No entanto, está aqui, olha, de Carolina, abandonada. Quem esteve já no município também foi o ex-governador Claudinho, nem aqui apareceu, nunca compareceu. Quem recentemente pousou aqui no aeroporto de Carolina, nem aqui na cidade sequer entrou, foi o atual governador Brandão. E está aqui a obra, totalmente abandonada. Você pode ver aqui na imagem. Isso aí é o Instituto Federal do Maranhão, IFMA. Mas teve um cidadão aqui no município de Carolina, que não tem cargo público, não é governador, não é deputado federal, não é senador, Láez Bonfim. Ele esteve aqui e esteve no IFMA fiscalizando e dando uma olhada na obra. Olhando de que forma poderia ser, analisando tudo da educação do Maranhão. Então, aí presente, da obra abandonada, do índio de Carolina. E aí E aí E aí E aí